Hoje é boquinha, não é pai que viaja na porra, como é que eu faço na unha, que é hoje até mais... Hoje é mais aniversário, é mais aniversário, vou ver esse Facebook aqui, ó... Até agora lá tava no último, os caras que estão esperando na rua... E minha jaca agora? É jaca ali, né? É jaca! 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 Aquela bolete ali é jaca! Estou quase subindo ali pra você ver! É jaca! É jaca! Se não for jaca ali, é tijerina! Você é todo nervoso! Se não for jaca, é tijerina ali! E aí me deu um pezinho aqui! Sabe? Deu pezinho aqui! Ah, você não quer apostar! Já tá crescendo já, ô... A braceta do homem já tá crescendo já, não sei a cara! Onde tá bom, Guilherme? Rapaz! E esse ano não, véi! Pô! 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 E aí? Beleza? É! Aí... Olha como lá, velho! Olha pra cá! Olha esse vacanário, velho! Sim! Olha pra cá! Olha pra cá, velho! Olha pra cá, velho! Olha pra cá, velho! Se ligue! Se ligue! Se ligue! Já vim aqui! 16 do quê? Depois do 15! 16 de janeiro, tá vendo? E aqui... 16 de janeiro de quê? 2001! É! Com esse dia, você é fora, né, velho? É! E aí? O dia que eu nasci, mas... Aqui é o mês do Kiko, né? O quê? O quê? O quê que eu tenho a ver com isso? Não, pô! É porque, ó... Você não te esquece do nada, né, velho? Já comprou o pão, velho? Eu sei! Você esqueceu com o pão, velho! Não, não é isso não! Pô! Diz é 6 do... Chico! Isso é maluco! Espera, velho! Pô! Os caras... Os caras finis certiam que não sabem, velho! Mas os caras não sabem mesmo! Pô! 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 Olha a brincadeira! Não é brincadeira, ó! É brincadeira mas não! Até aqui! Vamos lá! Ai... Está aqui! É fake, né? É fake, vinul… Anul, aí o povo eram brincadeira! Comer também, brincadeira. Óm!! Não vou FOR instead! Vamos lá! Você não vai werar vão axes não é! Você não vai não! Você vai ver o que eu faço nas suas mãos, então. Você não vai hoje. Pronto. Pô, cara, como é que esse cara faz comigo, cara? Como é que eles não lembram assim, pô? 16 do... 16 aqui do 1? Eu falei com os caras ontem, ó, cara. Hoje é dia 15 e vocês não esquecem nada na manhã. Tem um dia especial que eles esquecem, cara. Pô, cara, 16 do 1, cara. Mas eu não posso deixar passar batida assim, não. Olha só. Olha só. Já pensou? Eu falei o aniversário surpresa pra ele. Porque eu vou enxergar assim, ó. A luz vai te apagar assim. Vou ligar assim, vou falar. Feliz aniversário surpresa. Vou dar um abraço. Ligar assim, tá ligado? Eu vou botar um bocado de coisa ali em cima da perna. Passar o rolo assim, tá ligado? Pô, diga o primeiro pedaço. É meu filho. É que o primeiro pedaço. Esse é meu Deus. Eu vou ter que fazer meu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu vou fazer? Pra eu mesmo não ficar sabendo. Fica aí. Viu, Ed? Fica aí. Fica aí. Fica aí que eu tive engenho da porra, velho. Agora você vai ficar aí. Agora eu vou chegar assim. Aí eu vou... Vou ligar, Luiz. Depois eu apagar e falar surpresa. É isso, meu. Pera aí. Opa! E que vem ali desse... Como é que você sabia, velho? A gente já sabia já, bestalhada. A gente tava fingindo que não sabia. Se liga. Hoje é o aniversário daquele cara, velho. E quem é, velho? Do lerdinho, velho. Que só vive de capote. O que tava lá de Itapuã, velho, de calça, velho. O que bicho é aquele ali, velho? O cara tava na praia de calça e capote. Bicho maluco, né? Desgrama. Hoje é o aniversário dele, velho. E Kiko? É pelegrina. E Kiko? O que tem a ver com isso? Se liga. Vou fingir que esqueceu o aniversário dele. Mas ele é meu amigo, não, velho. O que é que tem? É difícil, velho. É pra comer bolo de graça, velho. Ah, boa. Eu gostei, hein? Pô, velho. Eu não achei a bola lá. Eu não tinha muito dinheiro, não. Aí... Eu peguei esse saco aqui pra... Presente, cara! Isso aqui acho que é de sua mãe que tá aqui em cima da mesa. Aí, bota aqui de novo. Trouxe negócio pra você, Matos, aqui, velho. Por quê? Vra, 머�uru. Fiquei caro! É JederBaru! Chega por céu logamento do Bí planning Boatim! Olha quanto a merda que tu fala, velho! Como é que tu e seu cara mesmo dele?! Mas Cade, velho? Cadê o que? Eu pergunto para alguém alguém que lhe perguntou. Cadê o bolo? Agora, ab baseline. Quem fez aquilo? Quem não fez ele assim, botar lá o que lá. Vocês falaram o que não fez. Como é que eu falo no Face se eu já tô aqui? Eu gosto de falar cara a cara, véi O Gê falou o que? Cara a cara, véi Como é que você faz isso comigo, cara? Eu dei todo o meu amor de amigo pra você, cara? Como é que você faz isso, cara? Você fez pra mim? Não fez isso, Juninho E na 2015 eu não vou dele e ela fez aniversário pra você, cara? Foi, véi, mas eu tô falando aqui já, véi E a mulher vai ver o Face e só minha mãe dele fez aniversário, cara? E o que que tem agora que você fez comigo, cara? Tinha que botar no Face lá, botava assim, ó Feliz aniversário penegrino Oi penegrino, sou eu aqui, seu maior amigo aqui Eu fiz aniversário pra você Você tinha que botar isso, cara, em você, negão Você botava lá, penegrino, seu segundo maior amigo aqui, cara Eu te amo, hum Eu te amo, cara, você tem que me amar também, cara Você bota lá no Face lá, pá Já botou, já foi, cara É porque eu não gosto muito de você, não Ele que me forçou a mim E na verdade eu não ia trazer nada pra você Porque eu vim porque tem bolo de graça, tá ligado? E é porque eu falo assim, por que você me trouxe pra cara? Pô, é triste mesmo isso aí que ele... Aí, é triste, ó Isso daí quebrou, tá vendo? Você queimou com o isqueiro ali, véi? Foi, mas não prestou não Pô, vai embora, posso sentar ali então, vai embora Vai mesmo! Vai mesmo, seu filho de seu povo! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Fica estupou! Sinta aí logo, vai! Não me siga não, viu? Só cai fora! Essa mulher tem aí, deve ser jaca Não é não! Não é não! Não é jaca não! Eu tô lhe falando com ele Essa mulher tem aí, já, cara Que hora que você falou? Eu tô fazendo assim Te finge que esqueceu o aniversário dele? Por quê? Porque era suado! Vai lá, cara! Olha o seu! Olha o seu! Sou mula sem cabeça! Deixa aqui, ó! A cara já foi! De verdade não! É pra temperar a rara! Não tem nada de errado aí, cara! O que? Não tem nada de errado aí, cara! Não tem nada de errado aí, cara! Só parabéns, só, cara! Então eu vou aqui no Google... Bota aí parabéns... Eu vou no Google aqui pegar uma imagem... E vai a onde? No Google eu vou pegar uma frase de parabéns... É o que? Bota aí parabéns, velho! Eu quero ver com o coração. Pode ser um coração assim, uma emoji do pai da cara. Depois é você, moleque. Mas você nem escreveu, velho? Depois é você, moleque. Aí já foi, bota lá. Pronto. Você vai ver como faz o seu aniversário também. Não sei só eu que faço aniversário, depois você vai ver como faz o seu. Você vai fazer o quê? Rapaziada, queremos chegar a 50 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Que a gente vai fazer o corte de cabelo igual o de Ronaldo.